Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais e como prometido aqui a gente vai estar continuando o nosso tópico do episódio passado, que a gente falou sobre o racismo. A gente traçamos um pouco o significado de alguns termos, como raça, etnia, até o caça a gente comentou um pouco também, entramos um pouco no fator histórico do racismo e como que isso afeta e qual a diferença entre o racismo, o preconceito, a discriminação. E bom, provavelmente vocês acabaram de ouvir o episódio aí, que eu sei que tem muita gente que às vezes espera para poder ouvir seguido. E hoje a gente vai dar continuidade para esse tópico aqui. Mas antes de a gente entrar no episódio para valer, tem uma coisa, um termo aí que eu acho que a gente poderia ter comentado também, que a gente deixou de fora lá no episódio anterior, que é o xenofobia. Então acho que antes de a gente começar esse episódio aqui para valer, vamos, o que que vocês acham, vocês comentarem um pouquinho do que é a xenofobia e talvez a gente tentar diferenciar aí do racismo ou desse simples preconceito e discriminação que a gente comentou bastante no episódio passado. De acordo. Nada melhor do que mais alguns minutos, além de uma hora e meia que a gente já passou definindo em termos... Mas essa é uma oportunidade para complementar, esclarecer esse ponto final que a gente fez no episódio anterior. Lembrando que, talvez foi a primeira vez, né? Esse é o episódio que a gente deu uma pausa entre a gravação do parte 1 e parte 2. Sim. Então, pode ser que a gente tenha esquecido muitos detalhes do parte 1 e pode ser que a opinião, digamos, entre em uma linha, talvez, bem sutilmente diferente da primeira em razão a outras coisas que vimos e pensamos ao longo das últimas semanas aqui em termos de preparação para a gente. Então, só esse aviso. Normalmente a gente grava 1 e 2 e só corta no meio. Nesse a gente realmente parou no parte 1. Então, é como se a gente estivesse gravando um novo episódio, mas com a consciência de que estamos complementando, não simplesmente continuando aí live, da nossa perspectiva. Então, um gancho aí que ficou é esse da xenofobia, que aqui, confissão da minha parte, é um termo que me informaram, é bastante usado no Brasil, principalmente aí depois do Covid, muita xenofobia saindo de um lado e para o outro. Enquanto que nos países anglofônicos, de onde coincide, de onde, vou falando espanhol aqui, onde coincide ser a base da maioria, a maior parte das minhas fontes, xenofobia existe, claro, mas é um termo bem menos usado, até raro de se encontrar, porque lá eles usam um racismo, digamos, como guarda-chuva para sentimentos hostis em relação a um grupo de pessoas. Então, quer dizer, não diferente, mas talvez num certo sentido diferente do que a gente falou no primeiro, de maneira mais ortodóxica, que racismo tem a ver necessariamente com cor da pele, com a história do século XVII, da escravidão transatlântica. Nos países anglofônicos, esse termo é um grande guarda-chuva para falar contra asiático, para falar contra muçulmanos, que como você pode imaginar, a Ásia, a gente falou lá, é todo um continente e normalmente você imagina, digamos, etnicamente ou mais culturalmente ou fenotipicamente chinês, japonês, mas estamos também falando de indiano, estamos falando de mongolês, então... Paquistanês. É, paquistanês, até mesmo você pensar no sul da Rússia ali, geograficamente, a maior parte da Rússia é asiática, né? Então, assim, a gente entra naquele amaranhado semântico lá de que se você pegar a origem da palavra, não é bem isso que significa, mas como o nosso grande amigo Wittgenstein costuma nos lembrar, a lógica da palavra não tem nada a ver com o uso da palavra. Então, esse é mais um desses casos, embora ortodoxicamente, semanticamente, no sentido origem, não faz sentido usar racismo para definir esses grandes grupos de pessoas, no mundo anglofônico, sim, discriminou com base em religião, com base em cor da pele, com base em X, ele está falando, é racismo. Enquanto que aqui no Brasil tem essa diferenciação aí de xenofobia, que entendo tem mais a ver com ligada recente, com base em pretexto geográfico, em vez de necessariamente cor da pele, religião ou outro fator X. Então, embora talvez mais intuitivo aí para os ouvintes, que falam, a xenofobia é realmente de fora. O nosso ponto aqui é que sim e não, no sentido que qualquer discriminação vem no grupo de fora, mas aqui no Brasil tem sim essa diferenciação aí de ser asiático, pode ser xenofóbico, embora se for, por exemplo, do sul da Europa, talvez se discrimina, tenha um preconceito, até se pensar em essa coisa de, sei lá, francês não tomar banho, vai falar, é um preconceito, é uma discriminação, mas ninguém chama de xenofobia, né? Então, acho que passa por umas linhas aí de, digamos, usar esse termo para grupos maiores e com certos fenótipos aí que já tem uma narrativa imbuída do que necessariamente só outra região. Mas essa é a minha perspectiva, deixa o Pedro complementar aí. Bom, eu vou ser extremamente sincero com o que eu vou falar, mas para mim isso tem um termo só utilizado de classe média para cima. Se você for no Eldorado, em Montes Claros, em Coutinho, em São Paulo, falar, pô, vou falar, sabe que é xenofobia? Você não vai fazer, hã? A maior parte das pessoas mais leigas, por assim dizer, chama de racismo. Eu acho que é, de verdade, é o confete isso aí. Você acha que é a mesma coisa, então? Eu acho que é confete, porque, bom, no popular mesmo, todo mundo sabe o que é racismo. Mas, bom, xenofobia mesmo, eu nunca ouvi, por exemplo, numa roda de um churrascão de laje, por exemplo. Mas você diz, então, que nesse churrascão de laje aí, discriminar, por exemplo, pessoas de origem chinesa, recém-chegada, seria racismo, não seria visto como xenofobia. Isso mesmo. Como que eu estava pensando que era uma coisa linguística, inglês, português, você está dizendo que é mais socioeconômica, talvez. Ou também socioeconômica. Talvez também, não só socioeconômica. Eu acho que também, porque, de certa forma, se propaga. Não estou dizendo que todos é assim. Então, obviamente, não dá para afirmar categoricamente disso. Mas, em linhas gerais, considerando os ambientes que eu já tive de convívio e ouvi o assunto, eu tenho certeza que em certos locais, se você falar xenofobia, as pessoas não vão ter entendimento nenhum. Agora, mencione o racismo, todo mundo sabe. Eu estava pensando aqui nisso que o Sérgio falou, como ele pega muito da coisa dos Estados Unidos e tal. E eu estava tentando lembrar aqui, de alguma vez que eu tenha escutado, ou lido a palavra xenofobia nesse contexto. E eu acho que as únicas vezes que eu cheguei a ver era justamente em relação a asiáticos. Então, eu não sei se é uma coisa realmente mais ligada ao asiático, por ser tão diferente. Tanto em aparência como em cultura do que a gente é aqui. Na verdade, tem mais a ver com o quão recente é essa onda migratória. Porque se você falar a pessoa que acabou de chegar, por exemplo, e você está discriminando com base, digamos, de que chegou... Pode ser da Ásia, mas vamos falar para extrapolar aqui da... Papá, como chama? Nova Guiné? Papoa, Nova Guiné? Você vai falar, ah, esse povo que acabou de chegar aqui, meio estranho, não confio. Isso, digamos, é um fundamento aí de ser xenofóbico, que implica uma ignorância de onde aquela pessoa está vindo, quais são os costumes. Então, digamos, em termos bem essencialistas aí, a xenofobia seria essa, né? Eu desconheço, então, eu me previno ou eu discrimino com base nessa falta de informação. Quanto nos Estados Unidos, asiáticos migram para lá desde o final do século XVIII. Embora teve um período aí de pausa. Assim como também muçulmanos do Mediterrâneo ali. Isso também lá, você vai ver, se é xenofóbico contra muçulmanos também. Mas, para mim, só conota uma questão aí de que ele... Essa onda migratória de asiáticos e muçulmanos aumentaram nos Estados Unidos depois do século da Segunda Guerra Mundial. Porque é uma curiosidade aí. Antes da Primeira Guerra e até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos botou um decreto lá que eles não autorizavam... Não estimulavam e não autorizavam migrações de asiáticos, principalmente de chineses. Então, teve um moratório aí de que os Estados Unidos passaram quase 100 anos sem ter oficialmente asiáticos chegando. Por questões discriminatórias. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando a China se aliou aos Estados Unidos e algumas frentes, eles aboliram isso daí. Mas, curiosamente, desse ponto de vista, digamos, mais recente da história, digamos, a xenofobia lá está mais associada ao asiático porque é uma onda migratória maior, recente. Diferente, por exemplo, dos europeus, do leste europeu, ou mesmo que a gente falou antes dos irlandeses, que isso já foi bem mais para trás. Ou mesmo dos mexicanos ali, que também sempre estiveram com um fluxo mais constante. Então, lá, por exemplo, se discriminar latino, eles diriam é mais racismo do que xenofobia, porque latino está migrando para lá desde sempre. Enquanto que chineses e muçulmanos, a onda maior, digamos, mais notável é mais dos 50 anos para cá. Ou 80 anos para cá agora. Enquanto que... Eu vejo esse paralelismo também no Brasil, embora em linhas diferentes. Antes de você pegar grupos aí de haitianos, vocês conseguem entender a palavra xenofóbico por essa questão, né? Mas a gente sabe que não é tão simples, não é tão, digamos, um e dois assim, no sentido, é xenofobia, não é racismo. Porque as razões se mesclam, e como a gente falou lá no primeiro episódio, algumas palavras têm mais, digamos, carga histórica, cultural do que outras. Mas só para simplificar mesmo, que nesse contexto americano aí, anglofônico, né, mais que americano, é a questão de quão recente é a onda migratória. Se for mais recente, você pode escutar a xenofobia, embora nos Estados Unidos hoje em particular, não sei se vocês estão acompanhando a notícia aí, mas teve um atentado terrorista doméstico aí contra oito asiáticas lá, e todas as mídias nomearam como um ataque racista, um crime racista. Não foi xenofóbico. Então, você pode encontrar, mas assim, no geral, como há 80 anos para cá, também não é muito recente, né? Já está um pouco mais integrado, então, você pode ver tanto uma quanto a outra, mas eu diria que racismo é muito mais comum do que xenofobia. Que, talvez, como o Pedro disse aí, esteja até um pouco mais circunscrito em círculos acadêmicos aí, ou talvez de uma mídia mais, qual que é a palavra? Mais destinada a certos grupos. É uma pincelada mais refinada, semântica, do que, digamos, racismo. Né? Bom, acho que deu para a gente falar. É, mas eu queria só matelar isso daí, porque um ponto que eu acho que vem disso daí é só lembrar que estamos falando de palavras aqui, e palavras têm o uso, têm o significado histórico e têm a nossa interpretação do que é, né? Então, você nunca vai chegar num consenso absoluto do que é essa palavra para isso, aquela palavra para aquilo, e... Quem discordar vai para o inferno das palavras. Não é bem assim. E estamos, de novo, só falando no contexto aqui de mais variáveis do que somente a própria palavra. Não estamos lá no dicionário e falando, ó, segundo o Oxford, o Aurelius, é x, x e y. Aqui, ó, segundo o Brasil português, segundo os últimos 50 anos da história, significa isso. Mas se eu vou para outro lugar, vai significar outra coisa. E a própria palavra racismo, como a gente já disse aqui, mas, de novo, acho que é bom reenforçar essa ideia. Ela tem uma visão ortodoxa, que é a que eu, digamos, comentei mais no último episódio, que é essa de que vem por causa dos escravos, da escravidão transatlântica aí no século XVII até o XIX, XVIII. Então, dessa maneira, pode ser enxergada como algo que, digamos, remete a essa história, remete a negros. Mas não é necessariamente só isso, como a gente bem sabe. Então, não necessariamente significa também que você não pode ser racista contra, por exemplo, asiático ou contra judeu, por exemplo, como o Pedro também comentou no episódio, e a Segunda Guerra está aí para ilustrar. Embora, historicamente, digamos, ortodoxicamente, não faz muito sentido usar essa palavra para isso, mas, na prática, ela é, sim, usada para isso. Então, no final, acaba sendo só mais uma opção para descrever sentimentos hostis e políticas sistemáticas para discriminar certo grupo de pessoas. de o que liga esse grupo de pessoas. Bom, escolha, escolha a sua opção aí. Tem lista de mais de 30, 40 variáveis. Fecha parênteses. Bom, definido isso, ou definido não, né? Porque, como o César mesmo disse, aí tem muitas variáveis. Não, a gente não está lendo o dicionário aqui. Mas, disso tudo isso, acho que a gente pode partir para o episódio, para valer, então. Bora! Bom, pessoal, então, vamos lá, vamos para o episódio para valer agora. E, como eu disse no episódio anterior, lá no finalzinho, né, eu falei para vocês quais iam ser as próximas perguntas. Então, hoje, começando aqui, vamos falar, primeiramente, o porquê as pessoas são racistas. Dado tudo que a gente conversou no episódio anterior, por que isso acontece? Quer começar, Pedro? Pergunta leve. Quer ser sua voz aí? Nossa, claro. Bom, eu acho que o primeiro fator comum, o primeiro que o ser humano é falho, né? Vou começar por aí. Então, para fazer besteira, é a coisa mais fácil do mundo. Mas, resumidamente, depende do contexto, por exemplo. Você nasceu em uma tribo no meio do nada, tudo bem que você não vai entender exatamente com o racismo, mas você vai ter uma certa rejeição àquilo que é diferente. E outra, se você é criado dentro desse contexto, você precisa de uma experiência muito especial para conseguir quebrar isso, né? É fácil a gente falar dentro do nosso contexto, porque a gente já foi criado dentro dessa cultura. Até pela própria figura do Brasil ser um país miscigenado, no colégio, de cabeça, você lembra se tem um negro, tem uma pessoa, tem um branquelo, tem tudo. Então, eu acho que, considerando a minha experiência pessoal, eu entendo que para a pessoa ser racista hoje, cabe o contexto que ela nasceu. Principalmente precisa ser uma situação muito específica, né? Eu acho que eu não consigo ver, por exemplo, obviamente ainda existem movimentos identitários em relação a esse tipo de coisa, só que hoje essa narrativa é muito mais fraca, né? Por conta de tanto que já foi disseminada aí de informação quanto ao perigo desse tipo de coisa. Então, se eu perguntar por que são, bom, depende do contexto da pessoa, é difícil você dizer. Eu já vi casos, por exemplo, quando eu estava pesquisando esse episódio, você tem, bom, de cunho que levou por conta de questão política, né? A gente tem aí o exemplo do nazismo. Até recentemente, você pega alguns países, por exemplo, não só do Ocidente, mas no próprio Oriente Médio, ou na própria Ásia, alguns tipos de restrições com outros grupos e etnias. No Japão, por exemplo, com mesquita mesmo. Existe uma política bem restrita lá. Bota a abertura de mesquita, que é um negócio muito difícil de fazer no Japão. Então, se você faz esse compilado todo, eu entendo que cabe hoje um contexto muito específico, não é algo genérico. Você pode falar, ah, por que são X? Eu, pelo menos, vejo assim. César? O Fernando está falando, livre-arbítrio não existe. Está determinado, nasceu no lugar, vai ser racista. Não, eu não falo que vai ser, mas eu falo que, obviamente, você tem que analisar o contexto, não é uma forma genérica. Tipo assim, ah, ele nasceu aqui. É o que você está dizendo, ninguém decide ser racista, é racista por uma razão ou outra que está relacionada ao seu contexto. É, tudo está interligado, né? A gente não vive isolado hoje. Tudo é causado por alguma outra coisa. Livre-arbítrio é balela. Eu vou começar diferenciando aqui os dois significados de racismo. Um super guarda-chuva que eu vejo mais como discriminação. Por que você discrimina? Porque é outra pessoa que você vê diferente, ou grupo que você vê diferente do seu. Que eu acho que é um pouco do que o Pedro quer nas linhas aí, na analogia com as tribos. E o racismo, mais ortodoxicamente falando, que é contra negros. Eu vou tentar responder mais a essa segunda pergunta do que a primeira. Porque a primeira é do por que discriminamos. Isso sim, acho que o Pedro, digamos, tem a melhor resposta possível, que é sempre discriminamos, desde os primórdios da humanidade. E o por que discriminamos o grupo A em vez do grupo B tem a ver com esse contexto aí de quem está discriminando quem, em que momento histórico, etc. Agora, do racismo, digamos, contra negros, esse eu acho que é um pouco mais respondível de uma maneira mais estreita. E isso, bom, não vem só dos infinitos estudos que hoje tem nessa questão, mas também de infinitas histórias que escutamos aí ao longo dos filmes, das histórias, da literatura, das músicas. E tem um livro em particular que eu vi pra esse episódio aqui, que o autor, ele é um cantor de jazz nos Estados Unidos, e ele começou a entrevistar membros do Ku Klux Klan. Porque ele tinha uma pergunta desde criancinha, ele cresceu como filho de embaixadores da ONU, e viajou pelo mundo, nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu na África, no continente africano, cresceu em países da Ásia, na Europa, então ele viajou o mundo, e eventualmente voltou para os Estados Unidos, quando ele tinha 17, 18 anos. E nos Estados Unidos ele aprendeu sobre toda a discriminação, digamos, bem mais explícita que eles tinham, o racismo propriamente dito, contra pessoas da cor da pele dele. E aprendeu sobre essas leis do Jim Crow, que segregaram o país, como o Apartheid, na África do Sul. E aprendeu sobre esse grupo chamado Ku Klux Klan. E se planteou uma pergunta, ele se fez uma pergunta, que é como pessoas que não me conhecem podem me odiar. Então ele cresceu no contexto, e chegou nesse contexto onde as pessoas odiavam ele somente por causa da cor da pele. Ele fez essa pergunta, como você pode me odiar se você não me conhece. Com base nisso, ele começou, também por coincidência, um membro do Ku Klux Klan foi no show dele, e chamou ele, depois do show, para parabenizar, dizer que ele nunca tinha escutado alguém do tipo dele, ênfase no tipo, com tanta habilidade em cantar, em performar jazz. O que, digamos, assustou um pouco ele, né? Porque jazz, para quem sabe, um pouco mais histórico. Então ele perguntou, mas por que você diz isso? Ele diz, não, porque... Ele falou, David Lewis, tem uma pessoa, digamos, branca nos Estados Unidos, que também ficou famosa pelo jazz. E isso é o que ele tinha como referência. E ele falou, você toca igual a essa pessoa. Eu não lembro o nome agora, mas uma pessoa branca tocava jazz. Ele deu risada e falou, você sabe que essa pessoa aprendeu de negros, né? E ele respondeu como, não, na verdade, eu não sei muito, eu sei que eu gosto desse cara, e eu vejo que você é uma pessoa diferente. E eu não falo, não lido muito com pessoas do seu tipo, mas eu gostei dessa noite. E aí, ele meio sem saber o que fazer, começou a perguntar mais, né? Mas como assim, você não tem muita exposição? Conversa vai, conversa vem, já era noite, né? Então, um bar de jazz, já tinham tomado algumas. E ele acabou revelando que ele era parte do Ku Klux Klan. E pela conversa ter sido relativamente amigável, ele disse, ele expôs pra ele que ele tinha essa curiosidade, que ele viveu no mundo inteiro, e que ele tinha uma genuína curiosidade de conhecer mais a perspectiva dos membros do Ku Klux Klan. E aqui acho que é bom fazer um parênteses, porque acho que todo mundo, digamos, sabe o que é o Ku Klux Klan, mas não sei o quanto realmente, em termos históricos, essa informação é disseminada no Brasil. Um parênteses aqui, o que é o Ku Klux Klan? O Ku Klux Klan é a organização essencialmente, ortodoxicamente racista nos Estados Unidos, que nasceu no fim do século XVIII, quero dizer. Assim que depois da guerra civil americana, que pra quem não lembra foi que separou os estados sulistas dos nortenhos, que queriam abolir a escravidão e os sulenhos não queriam. Então teve a guerra civil, o norte acabou ganhando, a escravidão foi abolida. E logo depois do fim dessa guerra, alguns grupos no sul, se não me lembro, se eu não me engano, acho que foi até no estado de Oklahoma, começaram com alguns jovens a querer assustar os negros recém-libertos. Sempre jovens. Como tinha um estereótipo de que negros tinham medo de fantasma, por toda a questão do espiritismo africano e temas culturais, eles decidiram se vestir, se vestir não, de colocar um lençol branco por cima do corpo e cavalgar ao redor dessas comunidades negras pra assustar os negros. Era tipo um prank. Como que é prank em português? Pegadinha? Pegadinha. Foi quase num sentimento de pegadinha, assustar os negros se vestindo como fantasmas. Por isso dos lençóis brancos. E essa pegadinha foi ganhando, digamos, um escopo um pouco mais violento, no sentido que as pessoas começaram a gostar do fato de se sentir nobinante novamente, do que essas comunidades negras sentiam, e de amedrontar eles, e de lembrar quem que mandava ali no pedaço, digamos. E isso foi aumentando o clubinho, que começou, se não me engano, com 14, 15 jovens, como eu disse, lá em Oklahoma, e em alguns anos, tinha, em algum momento nos Estados Unidos, acho que foi em 1960, 1960, 1920, por aí, chegou a ter 6 milhões de membros, o Ku Klux Klan, a nível nacional. Isso quando o país tinha 30 milhões de habitantes. Então, digamos, um sexto do país era membro do Ku Klux Klan. Então, a pegadinha virou um movimento organizado, que se dividia a nível de estado, nível de, quer dizer, nível de cidade, nível de condado, que é, digamos, região metropolitana, uma analogia pobre, a nível de estado e a nível nacional. Então, para quem já ouviu o termo, por exemplo, Grand Dragon, do Ku Klux Klan, esse Grand aí, quer dizer que é a nível de estado. Então, aquela, digamos, vertente do Ku Klux Klan, aquele chapter, não sei bem como traduzir, aquela célula do Ku Klux Klan, a nível estadual, vai ser presidida por um Grand Dragon, enquanto que, a nível nacional, tem o Imperial Grand Wizard. Nossa Senhora, o Wizard. Não sei, se traduzir fica meio, fica até bobo, né? Que é o mago, o imperador, o grande mago. Em inglês é bobo também, mas como tá na história lá faz tanto tempo... O grande mago, o imperador. É sempre personagem RPG. É bem isso, né? É bem isso, mano. Como eu disse, saíram um grupo de jovens, né? Eles queriam se dar grandes nomes, facilmente identificáveis. Então, acabou virando isso daí. Grand Wizard, Grand Dragon, os guarda-costas são chamados de Grand Hawks, que é grande águia. Uma coisa bem fantasiosa, pra dizer o mínimo. Então, esse grupo, acho que a primeira grande informação aqui, o primeiro elemento, veja bem, nesse subsegmento, é que, como vocês podem imaginar, uma coisa que começa com 15 pessoas e vai pra 6 milhões, não permanece a mesma coisa. Então, quando a gente fala de Kuklus Klan, a ideia é essa, de pessoas brancas atormentando, causando violência aos negros. Não estamos falando necessariamente de um grupo só. Ao longo dos anos aí, à medida que foi expandindo, o Kuklus Klan se dividiu em várias vertentes. Então, tem o Kuklus Klan de Oklahoma, tem o Kuklus Klan da Flórida, tem o Kuklus Klan de Tennessee, que se deram seus diferentes nomes, como Grand Knights of Tennessee, Kuklus Klan, ou Grand Knights of Florida, Kuklus Klan, ou Guardians of Whiteness, da Grande Califórnia. Enfim, se dividiram em subsegmentos. E muitos brigavam entre eles, porque alguns defendiam o uso da violência. A atitude bem comum desse grupo aí era queimar cruz na casa, no quintal das pessoas negras. para falar, aqui você está vivendo entre os brancos, é melhor você sair daqui. Ou, ao próximo, pegar fogo, não vai ser essa cruz, vai ser a sua casa. Então, muitos defendiam... Muitos defendiam essa política, enquanto outros era mais, tipo, vamos só estabelecer que aqui é a dominância nossa, e que somos os superiores, que se dividem em dois grandes braços, na verdade. Todas essas subdivisões aí, eles se dividem em duas outras grandes linhas, que é a supremacia branca e o segregacionismo branco. Então, para quem já viu algo em inglês, é o white supremacy e o white segregationist, que é basicamente um grupo, um braço se dividiu no nós somos superiores, e vamos evidenciar isso através da violência, de não permitir que nenhuma pessoa da raça negra more entre a gente, ou tenha qualquer poder entre a gente. E o outro é o segregacionista, que, como o próprio nome diz, eles não se consideram necessariamente superiores em termos raciais, mas eles preferem uma comunidade que cada um está na sua bolha. Ou seja, eles falam, não vou te matar, não vou te perseguir, mas eu não quero que você se misture com a nossa comunidade. Fica cada um na sua bolha, ou como diriam no Brasil, cada um no seu quadrado. E está tudo certo. Então, quando você fala de Kuklus Klan hoje, você está falando de dezenas de milhares de organizações ao longo dos Estados Unidos que se dividem entre essas linhas aí, de supremacistas e outros segregacionistas. E tem muita briga entre eles, muito desacordo, mas não é nada assim consolidado que a gente pensa KKK é uma coisa só, mas não. São várias e várias, digamos, com esse grande objetivo aí de defender a hegemonia branca, mas não necessariamente da mesma maneira ou com os mesmos fins. Maravilha. Sim. Então, fecha esses parênteses aí. Esse daí é o Kuklus Klan nos Estados Unidos. Beleza. Então, esse protagonista do livro, que chama Daryl Davis, conheceu um Grand Wizard, quer dizer, um Grand Dragon, conheceu então um governador da célula lá. Esses nomes estão... Isso. Esse show de ser muito louco, né? Não é? Pelo que ele descreve no livro, é um show normal. Mas coincidiu que essa pessoa está lá nesse momento. E, apesar das probabilidades, eles foram criando uma amizade. Ele deu o telefone dele para esse Daryl Davis, esse Grand Dragon. E ele falou, não, você parece ser um cara diferente, então, sim, eu vou te ajudar na sua pesquisa aí. E eles começaram a conversar. E esse Daryl Davis foi aprendendo sobre não só a história da organização, como também o que levava as pessoas a se juntarem. Porque essa é a pergunta, né? O que te leva, por exemplo, a querer ter uma carteirinha do Ku Klux Klan? E, com esse exercício, ele foi, digamos, pincelando um pouco dessa resposta aí, do porquê que... Como você pode mediar sem nem me conhecer? Então, aí, vamos chegar num pouco do núcleo dessa resposta aí, por que as pessoas são racistas? No sentido racial, negro, essa bolha aí. Mas, antes de chegar lá, vou botar mais um parênteses aqui. Que é... Em primeiro lugar, a gente falou lá que o termo racismo, o conceito de raça, surgiu com a escravidão no século XVII. E que, antes disso, não tinha raça, não tinha esse conceito, tinha outras divisões, mas raça não era uma delas. Então, surgiu daí. Agora, uma pergunta que a gente não fez e também não respondeu é se raça começou a existir no século XVII, como as pessoas do continente africano eram chamadas antes? Antes do século XVII. Como elas eram tratadas? Por que uma coisa que passou a existir do século XVII para frente começou a definir o nosso entendimento desse grupo de pessoas desse continente e não o que vem para trás? Na verdade, o que vem para trás? Essa pergunta. Até eu estava me perguntando. Vocês lembram de aprender na aula de história o que era o continente africano antes da colonização europeia? Não. Sabe? Você que é um cara aí mais de história, tem conhecimento do continente africano antes do século XVII? Ah, eu tenho, mas no sentido bíblico, né? Você para de pensar no próprio Egito. Você tem no sentido de um único país, né? Que é o Egito. Que é o que todo mundo lembra. E nem todos lembram imediatamente que está na África. É, mas também a África não foge muito do... Se você parar nesses períodos mais antigos e diversos impérios, né? Onde era a antiga região de Serra Leoa mesmo, e etc. Tem todo um... Sinceramente, tem um contexto histórico de grandes empregos africanos, mas, tipo, guerra civil, guerra de tribo para outra tribo, esse tipo de coisa. Mas, especificamente, realmente não sei. Então, pelo pouco que você já falou aí da Serra Leoa, etc., você já sabe mais do que a maioria. Você sabia do Império da Serra Leoa? Não, William. Não. Eu também não sabia, não. Eu passei a descobrir quando veio essa pergunta de como que era antes. E é algo que os próprios historiadores e filósofos do Ocidente são culpados, porque tem uma anedota aí de um filósofo chamado Hegel, que eu não lembro se a gente falou em profundidade sobre ele, mas ele está no bolsão ali de existencialistas. Ele diz, em um momento, a África... Os africanos se provam pela condição de não auto-autoridade sobre a condição deles mesmos. Naquela época, era escravidão já, né? Então, ele fez essa observação pelo que a gente observa dos africanos, que eles não têm autoridade sobre a condição deles mesmos e pelo fato de não ter literatura africana, que o continente não era parte da história. Então, numa das palestras dele, ele falou que a África não é parte da história, a condição dos negros é de servitude, como a gente vê hoje aqui, século XVIII, Europa. Então, ele botou esse ponto final aí, digamos, ponto final não, ele fez essa frase bem enfática aí, e isso meio que se perpetuou ao longo do tempo, que realmente ninguém pensou da África, tirando o Egito ali, que, digamos, tem um papel bem essencial no cristianismo e mesmo no islamismo, mas mais que nada... É, tem o judaísmo, enfim. As religiões... As religiões... Como que é? Hebraicas? Abraônicas? Abraâmicas. Abraâmicas. Isso, essa é a palavra também que eu lembro. Abraâmicas. Então, tirando esse contexto, não tem muito. Isso tem um fundo de razão... Razão, não. De validade, no sentido, realmente, literatura pré-europeia no continente africano não existe, porque era uma cultura de mito mais oral, de cantos, de poemas, Bom, histórias, né? De lendas, de... Como que é? Não é mitos. O que a gente chama aqui? O saci perereia, corupira... Folclore. Folclore, isso. Isso, folclore. Então, a cultura, sim, obviamente, sempre existiu, mas era muito mais nesse sentido oral e folclórico do que necessariamente os livros impressos lá na Europa, que, bom, foi por outro lado, né? Mas mesmo na Europa, se você pensar em Ilíada, ou se você pensar na Odisseia, esses contos aí, eles sobreviveram séculos antes de ser impresso. é uma coisa meio irônica, assim, porque os historiadores e filósofos aí da Europa falaram, ah, não tem cultura, porque não tem nada escrito, mas, ao mesmo tempo, o advento da escrita na Europa era uma coisa de dois séculos passados, né? A gente está falando de 15 séculos até... Não, na verdade, 16 séculos até a invenção lá da impressora de Gutenberg. Então, é uma coisa interessante de se pensar, né? De como eles consideraram mais de 2 mil anos de história sem impressão, digamos, sem escrita na Europa e o continente africano, não. Se não tem nenhuma literatura, há histórico, basicamente, foi o que ele disse. Mas, bom, independente desse comentário aí, é que sim, tinha uma cultura africana em toda a parte do continente, do sul ao norte. O norte, com a figura do Egito, sempre foi um pouco diferenciado, mas existiam, sim, vários impérios no continente africano e várias cidades-estados também que lembravam até a própria organização grega das cidades-estados, que tinha Atenas, tinha Esparta e, na África, tinham a região de Zanzibar, o grande Zanzibar, que é chamado, que quem não sabe hoje é a capital da Tanzânia, a Tanzânia, que eram cidades-estados. A grande região de Zanzibar tinha várias cidades-estados que se davam muito bem entre elas, tinha bastante desenvolvimento, tinha uma rede, rede não, como chama? Route? Rota? É, tinha uma rota de comércio extremamente rica e frutífera e viviam, óbvio, que seus conflitos ali territoriais e tribais, mas viviam relativamente em paz, mas era uma região bem desenvolvida, assim como as mais para o norte, que é a África Ocidental, que sim, teve grandes impérios, como o Império da Serra Leoa, que o Pedro estava comentando, mas também o Império de Gana, que foi um dos maiores impérios aí do século XV e XVI, que abrangia desde a costa ali, ocidental, que é o Oceano Atlântico, até partes do Egito que tinham uma rota de comércio que ligava o Mediterrâneo com a Europa, então, assim como a rota da Seda que vocês estavam lembrando aí, existia uma rota do deserto do Saara que interligava a Europa com o Mediterrâneo com a Ásia, então, nessa época, sem os navios, era uma das principais rotas de conexão de comércio em todo o continente velho que incluía essa parte norte da África e então Gana foi um dos maiores impérios que já existiram por causa dessa rota aí, mas os seus conflitos internos e assim como qualquer outro império, incluindo o Romano, teve sua ascensão e queda, foi substituído pelo grande império de Mali, que também hoje, bom, é o país de Mali, assim como Gana também é um país, mas que dominou toda essa rota aí, trans-Saara, quero dizer, e teve, segundo a Forbes de 2015, o homem mais rico já ter vivido no planeta, que é o Mansa Musa, é, Mansa Musa foi imperador do império de Mali, e ele tinha tanto ouro em certo momento, tanto ouro que ele teve que peregrinar com mais de acho que 100, mil camelos, 10 mil camelos, uma coisa assim, todos carregados de ouro maciço, até o Cairo, para mostrar a riqueza que ele tinha, em todas as cidades que ele passou, ele deixou tanto ouro que causou uma inflação que durou entre 10 e 15 anos, de tanto ouro, só lembrando, inflação é quando você tem mais dinheiro do que produto, ele deixou tanto ouro nas cidades e diz que o ouro basicamente passou a valer menos porque tinha muito. Então, segundo a Forbes, ele foi o homem mais rico do mundo, a riqueza ajustada pela inflação dele hoje, isso que varia quase meio trilhão de dólares. Então, se você pensar no Bill Gates, por exemplo, ele tem acho que 80, 90 bilhões de dólares, esse Mansa Musa aí tinha basicamente cinco vezes mais dinheiro do que o Bill Gates ou quem que é hoje? É o Jeff Bezos. Então, você fala o que era a África antes dos europeus, era um reino, quer dizer, era um continente cheio de impérios e algum desses impérios como esse do Mansa Musa aí é um dos mais ricos da história da humanidade do que se tem registro. E aí a gente chega no negócio do registro, que é uma coisa um pouco mais delicada, mas nesse caso tem suficientemente evidência, tem suficiente evidência, mais que nada por causa da inflação que causou de que sim, tinha muita coisa abundante. Mas aí a gente chega na questão e o que aconteceu? Por que que tinha todo esse, assim, essas dinastias, esses impérios, nem como a Ásia, a Ásia a gente até sabe, né, que tem as dinastias japonesas, chinesas, mas a África basicamente perdeu um pouco desse legado aí pré-europeu por algumas questões bem intuitivas, mas não muito compartilhadas aí no contexto histórico. Então, quais são elas? Por que que você provavelmente nunca tinha ouvido falar do império de Serra Leoa, do império de Mali, do império de Gana? E a razão é porque existiu uma coincidência muito grande, coincidência não, é razão, né, mas vamos deixar a coincidência, mas quando os islâmicos, né, começou a guerra, as cruzadas, começou não, mas ao longo desse período dos confrontos e das cruzadas e do império islâmico, como vocês sabem, o império romano sucumbiu à ascensão dos muçulmanos, o que acarretou na conquista de algumas cidades, como as cidades no Egito e uma das principais cidades que existia na Europa mediterrânea naquela época, que era, não é Istambul, Istambul é o nome hoje, qual era o nome, Pedro? É Constantinopla. Constantinopla, isso mesmo, Constantinopla, era o centrão ali da interconexão Europa-Mediterrânea e o Ásia. Isso, e as rotas eram terrestres, lembrando aí da rota da Seda ou mesmo dessa rota do Saara, era por camelo, era por cavalo, eram rotas terrestres, mas com a queda... Vou até dar um chute também, posso dar um chute dos motivos para esse acerto com o que você leu? Bom, esse daí eu já tinha ouvido de certa forma que dentro da cultura islâmica tem uma tendência muito forte à iconoclastia, esqueci o termo em português, que é a destruição de imagens e registros. Você tem ideia? Bom, você tem ideia do que eu estou falando, é só ver o que o Estado Islâmico fez quando estava atuando, por exemplo, na Síria. Tudo e qualquer registro que existia, o que eles faziam? Eles demoliam. Tanto que você viu um monte de arqueólogo chorando, porque aquelas áreas de estudos de milhares e milhares de anos eles destruíram imagens, monumentos, artefatos, tudo e coisa. Eu acho que esse é um dos motivos para o que eu sei. Olha, você não está incorreto, mas você não está correto pelas razões que você pensa que está. Vamos chegar lá. Então, só seguindo a cronologia histórica aqui, com a queda de Constantinopla pelo Império Islâmico, e eu não sei se esse é realmente o nome, mas estamos simplificando as coisas aqui. Uma das coisas que eles fizeram foi bloquear a passagem ou tarifar absurdamente essa rota que os europeus tinham com a Ásia. Então, uma vez que esse caminho deixou de existir, os europeus, em particular, a Espanha e Portugal começaram a se aventurar pelos mares, porque já que não dava ver pela terra, e nesse momento já tinha suficiente, digamos, infraestrutura e conhecimentos náuticos para realmente circunnavegar coisas que antes ninguém tinha se aventurado antes. Então, uma vez que essa rota por Constantinopla foi fechada, a Espanha, por exemplo, contratou o Christopher Columbus para circunnavegar a África para chegar na Ásia sem passar por Constantinopla. E vocês devem lembrar, esse Christopher Columbus também achou outra coisa no caminho, não foi só o caminho da Europa para a Ásia. Então, nesse, digamos, momento pivotal histórico que a rota terrestre deixou de ser usada, os europeus de novo, espanhóis e portugueses principalmente começaram a navegar, acharam a rota para a Ásia, circunnavegando a África e eles começaram a expandir. Porque uma coisa que é verdade até hoje é que é muito mais barato você transportar qualquer coisa por barco do que por terra ou mesmo do que por ar. É isso mesmo. É, porque o Pedro aí sabe mais do que outra pessoa, né, Pedro? O César já está pronto para atuar com o MEX, o principal é isso mesmo, quer pagar mais barato, manda pelo mar. Exatamente. Os europeus descobriram isso lá no século 16 e aí temos um momento antes e depois que é, ok, fecharam a rota, os europeus começaram a navegar e o que aconteceu com essa rota trans-sahariana aí que era, digamos, a veia de riqueza desses impérios do continente africano-ocidental, do oeste-africano, secou, simplesmente secou. E uma vez que você seca a sua fonte de riqueza, o que acontece imediatamente? Você quer ler um chute nesse sentido? Quebra a mão. É, exato. Era todo mundo muito rico, muita estrutura, de repente, não tem dinheiro, não tem estrutura, então, essas grandes impérios aí, essas estruturas africanas começaram a sucumbir em impérios menores, em outras dinastias, em conflitos tribais que lá... Mas essa também é outra coisa, que a gente pensa em África como uma coisa unificada, mas a África naquele momento era tão unificada quanto a Europa, que naquele momento perguntava, para o inglês e para o francês se eles se viam como europeus. Pergunta para eles por que eles brigavam tanto entre eles. Eu falava, vocês são europeus, por que vocês estão guerreando tanto aí? O Brexit está aí para pontuar isso, né? Eu digo até na África até hoje, tem tribos que não pode se encarar. Não é algo unificado. Isso, até porque a unificação da África foi uma decisão europeia, não foi dos africanos, como talvez a gente comente em alguns minutos, mas a questão é quando a gente pensa em África nesse momento, a gente não está falando do que a gente entende hoje como esse continente unificado, porque nem mesmo a Europa era, você estava falando só de estados, nações, e no caso do continente africano não era nem estado, não era basicamente dinastias, impérios, que era muito fomentado por tribo. Então, você pegava o Zulu, você pegava o Suahili, eu não lembro o nome das tribos, mas era toda uma questão hereditária ali de realmente localismo, não tinha continentalismo, não tinha estatismo, então, assim, eles brigavam entre eles, mas não era bem entre eles, era realmente uma facção com a outra num território que eles habitavam, simples assim. Então, eles caíram nesse momento de declínio por causa do, digamos, porque a rota Saara ficou obsoleta, começou a ter muita violência, começou a ter muita pobreza, e aí, aí começa o ponto do racismo, toda essa tangente aqui é para chegar no porquê as pessoas são racistas. Que a grande coincidência aí é que os europeus, por causa dessas aventuras pelos mares, chegaram, como vocês sabem, nas Américas, no plural, Américas, e começaram a ver uma grande necessidade de mão de obra. Porque, outra coisa que, aí eu não lembro também, porque muitos anos já de escola, mas, os europeus tentaram escravizar os indígenas, a população local das Américas, isso eu acho que não é surpresa para ninguém. Mas, eles sofreram extrema resistência, porque um, foram eles que chegaram, não foi ao contrário, então, por mais que eles tinham o poderio militar, os indígenas não eram necessariamente os mais simpáticos com a ideia do, ok, você chegou e você vai usar o meu trabalho para levar a minha riqueza embora. Então, sim, houve uma resistência que eu não sei até que ponto está realisticamente refletida nos livros de história hoje, mas, eles não, digamos, conseguiam, da maneira que queriam, extrair a riqueza que tinha aqui, escravizando os locais. Estavam na terra deles, eles tinham conhecimento do terreno, tinham conhecimento das qualidades de produção e, muitas vezes, eles boicotavam a propósito, eles plantavam onde sabia que ia nascer ou levavam para a região que tinha animais silvestres e, sem falar das doenças, que é outra coisa que os europeus trouxeram e, com isso, só mataram mais da metade da população local. Então, como que você ia realmente tirar toda a riqueza de uma população que você estava matando metade só por trazer peste bubônica, por exemplo, ou cólera, que foi uma das coisas que mais matou aqui na região. Então, os europeus, quando chegaram, primeiro tentaram, sim, escravizar. Bom, tentaram não, conseguiram escravizar, mas não conseguiram na medida que eles queriam por causa dessas variáveis aí, de doença e de resistência. Então, o que eles pensaram? Vamos levar escravo de outro lugar, porque aí eles já não têm o conhecimento do terreno e já não têm uma comunidade local, né? Porque é uma coisa dos indígenas... Você corta um aspecto... É porque você corta também o aspecto de defesa, né? Porque, tipo assim, o cara defendendo a terra dele é muito mais difícil de se lidar do que um completo desconhecido lá, né? Exatamente isso. E tem o ponto de você defendendo a sua terra... Obviamente, sempre existiram conflitos tribais na região, mas se você, por exemplo, tentasse uma resistência e falhasse, a tribo vizinha que era seu inimigo ia te apoiar contra os europeus. Então, existia uma... A ameaça externa unifica, né? Exato. Enquanto que... digamos, escravos de outro lugar não ia ter esse apoio. Se ele tentasse resistir e fugisse, ele não ia ser abraçado por uma outra tribo que também não tinha exposição a essa pessoa, esse grupo de pessoas. Então, os europeus, digamos de maneira bem esperta aí, mas no sentido maligno da coisa, falaram, eu consigo matar dois pássaros com uma pedra só. Você quebra a resistência local e quebra o apoio também que surge desses movimentos encontros europeus, porque a rede de conexão é basicamente nula para uma pessoa que vem de outro continente. Então, com essas... Então, vamos recapitular aí. Os europeus começaram a navegar, já não tinha dinheiro nenhum ali que passava pelo norte da África e os europeus estavam tendo dificuldade em extrair toda a riqueza escravizando somente os locais das Américas. Então, o que aconteceu? Os africanos, nesse momento, tribos diferentes entre eles, estavam num momento de declínio, muito quebra-pau, como o Pedro falou aí, em termos técnicos. Então, eles sim estavam se apoderando de outras regiões e, como é sabido, combate envolve servidão, envolve escravidão. Isso não é algo do século XV e XVI, é algo, de novo, dos primórdios. Você conquistou um povo, você vai escravizar, principalmente os guerreiros, e vai forçar eles a trabalhar para você. Essa era uma prática comum aí de milênios. Então, nada novo sob o sol nesse sentido. E, bom, os norte-africanos ali, do oeste africano, estavam entre briga entre eles e eles tinham muitos escravos disponíveis no sentido conquistou, você é meu escravo agora. E olha que coincidência, e aí que está a parte da coincidência, os europeus estão precisando de escravos para levar para um outro continente porque eles não estão conseguindo escravizar efetivamente o povo de lá. Então, os europeus que já tinha porto ali na circunnavegação para a Ásia, isso também é importante lembrar, você precisava ter portos no caminho para reabastecer, para reabastecer não só comida, mas para fazer reparos, etc. Então, tinha portos europeus ali nos países da costa africana e os europeus chegavam, principalmente espanhóis e portugueses, falando, eu quero comida, quero reparos e quero escravos. Você tem escravo para vender aí? E, claro, tinha, tinha muito porque estava em declínio e era basicamente a única fonte de mercadoria, de commodity quase que os povos africanos tinham naquele momento ali em abundância para oferecer. Então, os europeus compravam escravos, nesse momento, pelo menos, eles não simplesmente iam lá e pegavam e levavam para o continente americano, eles compravam dos africanos os escravos que eles traziam. Mas só lembrando, o conceito de africano não existia, então eles compravam de uma tribo os escravos que eles tinham feito da tribo que eles tinham conquistado e traziam para o continente americano. Então, nesse momento é quando fatidicamente meio que começa a história que você aprende nas escolas do continente africano, que é o período colonial dos europeus basicamente tirando escravos da África, sobretudo a parte oeste da África que se conecta mais rapidamente com as Américas. Você não vai ver muitos escravos etíopes, por exemplo, que estão do outro lado no mar Índico, o Oceano Índico. Então, toda essa parte da costa oeste da África entrou nesse momento provendo desses escravos e como nessa época já tinha registros históricos, já tinha registro, já tinha realmente esses livros sendo escritos, foi essa parte que ficou na memória mais recente. Você pensa em África, você pensa nessa escravidão transatlântica onde a África basicamente é a fonte de escravos para as Américas. Então, aí chegamos nessa parte quando aparece a palavra racismo. Até esse momento, impérios tinham toda relação lá com o Mediterrâneo, com a Europa, com a Ásia. Era basicamente um outro povo, mas não tinha racismo, não tinha raça. A partir do século XVII para frente que começou essa dinâmica de navegação e de pegar essa mercadoria para os europeus levarem para as Américas, aí sim, começou a raça e começou o racismo efetivamente. Fecha parênteses. Que parênteses. Um pequeno esse fora da África aí para vocês. Mas assim, fecha parênteses, mas não fecha realmente, porque isso explica dos registros. É tudo uma coisa só isso. Isso explica essa questão aí, mas não explica o porquê que não sabemos de nada antes, que aí sim vem a parte que eu falei do que o Pedro estava certo, mas não pela razão que ele falou, que é que esse é o começo da escravidão, mas claramente, como vocês sabem, não foi o fim da história, porque os europeus, uma vez que conquistaram as Américas, eles também pensaram porquê que a gente também não conquista esses países africanos que estão em declínio, estão brigando entre eles e nós, principalmente com o advento das riquezas das Américas, tinha todo o poderio militar para falar porquê que em vez de comprar escravo, eu simplesmente não pego escravo. Não foi um pulo, digamos, muito grande aí em termos logísticos para os europeus chegarem nessa conclusão de que podia ser deles em vez de ser um parceiro comercial deles. E aí entra principalmente o Reino Unido, que começou a dominar pelo sul da África, ele realmente foi a primeira invasão, pelo menos, aqui também estamos falando de muita história e de muito contexto, mas o que se tem mais registro era do Conte de Ula. Saca Zulu. Assiste o filme Zulu lá. Isso. O Império Britânico começou a conquistar ali pelo sul da África e tinha até uns os holandeses que já moravam lá, os Borg, se eu não me engano. E teve uma guerra ali entre eles, digamos, brancos com brancos ali. Porque eles já estavam lá e era a terra deles e os britânicos chegaram e falaram não, agora vai ser nossa. É igual no Brasil, né? Os holandeses estão brigando com todo mundo. Foi na África com os britânicos, foi no Brasil com os portugueses. É, só que os holandeses migraram originalmente por causa de perseguição religiosa, né? Eles estavam lá refugiados e os britânicos chegaram para expandir, basicamente. O grande Império Britânico falou assim, se eu consigo ter território aqui, por que que não? A pergunta não é por que que sim, era só por que que não. E aí vem a parte, Pedro, do que você acertou mesmo errando. E à medida que o Império Britânico começou a fazer isso, os franceses também começaram a fazer, os portugueses e os espanhóis já estavam bastante ocupados nas Américas, né? Mas a gente sabe que Portugal ainda tem toda Angola, Moçambique, ainda tem essas partes aí mais litorâneas que eles dominaram, mas a Espanha ficou basicamente carta fora do baralho porque tinha todo outro continente que eles estavam dedicando os recursos. Mas a França, a Inglaterra, a Holanda, mesmo a Alemanha começaram a se organizar e invadir o continente africano e começar a marcar território, falar isso aqui é nosso, isso aqui é de vocês. É verdade, tem até uma treta recente, eu não sei se é da Hungria, eu não lembro, que é do rei Leopoldo, que é o antigo, eu não sei se é da Hungria, ele é. Não é da Hungria, é da Bélgica. É da Bélgica, né? Que fez uma campanha massiva de invasão, matou, executou um monte de gente na África, etc. Até recentemente estava tendo algumas histórias e discussões contra monumentos, esse tipo de coisa em homenagem a isso. Não lembro. Toda a região do Congo ali, para quem não lembra, o Congo é a maior região do centro africano ali, foi decidido, arbitrariamente, que esse rei Leopoldo aí da Bélgica ia conquistar essa região e fazer com que fosse um centro, um hub ali do centro do continente para todos os outros países da Europa, no caso, a França, que ficou mais para o norte e o Reino Unido, que ficou mais para o sul, para eles se encontrarem ali no manhão do rei Leopoldo e negociarem, fazer toda a comercialização de recursos. Mas o rei Leopoldo, em vez de transformar isso, digamos, nesse hub, ele simplesmente matou todo mundo e começou a extrair os recursos ele mesmo e bloqueou qualquer comércio com franceses ou britânicos. ele basicamente falou uma coisa e fez outra. Ele falou assim, sim, vamos negociar e de repente falou, não, agora é tudo meu e matou todo mundo. E foi nesse matar todo mundo aí, de novo, já é a quarta vez que eu falo isso, aqui que está o ponto. A infraestrutura dos impérios que existiam no continente africano, principalmente as cidades-estados da região de Zanzibar, foram completamente destruídas pelos europeus, não foi pelo Estado Islâmico, digamos assim. quem destruiu os templos que tinha, por exemplo, lá na Tanzânia, em regiões do Quênia, foi o Reino Unido e quem destruiu essa região mais do norte da África foi a França e eles faziam isso propositalmente. Até um relato de um vídeo que eu deixei na referência de vários e vários vídeos, mas de um navegador britânico que chegou em Benin, que é um estado que é um país na costa oeste da África que eles chegaram e viram toda a infraestrutura e falaram nossa, essa civilização é muito mais complexa do que a gente acreditava. Seria uma pena se queimasse tudo, não? Procederam para queimar tudo. É, mas é engraçado porque, bom, qualquer pergunta, pelo menos pensando em termos militares de conquista, para quem acompanha esse episódio, sabe que a primeira coisa para você subjulgar uma área que você acabou de dominar é literalmente você apagar os traços dos povos, etc. Eu acho que o único império que chegou a fazer o contrário e que, de certa forma, deu frutos até hoje foi o Macedônio, né, do Alexandre. Porque, bom, diferente dele, só para fazer um pequeno paralelo aqui, você tem o que chamam de cultura helenística, né, diferente do que o Leopoldo da vida fez, o que o Alexandre fez. Ele, eu acho que ele foi o primeiro cara multicultural de certa forma, tudo bem que ele foi de uma forma pacífica, mas ele realmente integrou culturas diferentes, né, seria exatamente o período helenístico. Agora, quanto a esse tipo de decisão tomada, bom, isso daí é, infelizmente, isso daí é parte do processo de conquista. Sempre foi assim na história, né? Praxe, assim como escravizar o povo dominado, destruir a herança cultural do povo dominado. É, estrategicamente falando, até porque, a primeira geração vai ver que realmente acabou, né, você dá uma desesperança no sentido, vamos reconstruir, não, quer dizer, você não vai recuperar, você destruiu. Então, você muda essa perspectiva do recuperar pra recomeçar, só que você passa pra segunda geração, tu vai reconstruir o que? Que nunca existiu. Exato, não tem história. Exato, apaga a identidade cultural. Então, mas quem fez isso no continente africano em maior proporção foram os europeus, não foram os islâmicos. os islâmicos podem sim ter feito isso lá no norte do, digamos, no chifre africano ali, que é o Egito, que é a Somália, etc., mas até onde se entende, eles, não foi tanto assim, porque o, esse, Mansa Musa, por exemplo, ele era, ele era muçulmano. e algumas capitais dessa região de Zanzibar aí também se converteram ao islamismo, porque o islamismo era considerado uma religião das elites. Até pela proximidade, né? É engraçado de pensar, mas também é aquela coisa, né? Porque esse foi o desfecho, porque se a gente voltasse ainda, quando você deu essa linha histórica, antes do período de Constantinopla, etc., você teve uma dominação da Península Ibérica pelos mouros, no caso, por o quê? 500 anos, né? Então, bom, se não tivesse acontecido a Reconquista, provavelmente, a gente não seria nem ocidental, entre aspas, como hoje. Então, você vê que não tem muito o que fazer, né? É, se não tivesse muita coisa, se não tivesse toda essa história colonial, talvez nem o continente africano seria, digamos, africano. Mas, enfim, digamos, o resumo aí é mais ou menos esse, de que a palavra surgiu nesse momento, o continente estava em declínio, os europeus foram, se aproveitaram, passaram a dominar em vez de comercializar e destruíram tudo que era herança cultural. Então, os registros que já não existiam de maneira física, na forma, digamos, impressa, porque físico em termos de escrito em vasos ou na arte sempre teve, né? E ainda tem. Você vai em museu, você vai ver que a história da cultura está através da arte. Mas, em termos de os grandes templos ou mesmo os poemas, as canções, isso morreu com o povo que foi conquistado e todos os artefatos destruídos conjuntamente. Então, a história africana meio que se perdeu aí. Hoje, existe um grande esforço em recuperar, em traçar todo esse legado aí, mas a razão, chutando o balde aqui, que você não aprendeu isso na escola é porque realmente o grosso disso aí foi perdido e também vamos ser honestos, né? A história que a gente aprende é a história europeia, né? Então, você falar o que aconteceu no continente africano, mesmo que você saiba da asiática, você sabe da asiática meio que em relação à europeia, né? Teve grandes, inúmeras tentativas de conquista e falhas. Enfim, está tudo muito condicionado, mas o dos africanos, digamos, condensa bastante aí. E aí, a gente chega no outro lado da moeda que, beleza, essa é a história. Então, antes tinha impérios, era desenvolvido, o que tira um pouco desse mito de que eram tudo tribo, que não tinha civilização, que era só basicamente caçadores, e vai para um continente assim como qualquer outro, mas nesse caso foi muito mais infeliz por causa dessas variáveis aí que a gente mencionou. Agora vamos voltar para as Américas, principalmente para os Estados Unidos e para o leste europeu, o oeste europeu, em relação ao racismo. Então, eles levaram esses povos conquistados aí para as Américas e o que aconteceu para a palavra racista, digamos, ganhar um corpo foi que os filhos desses escravos já não eram necessariamente um povo conquistado. Todo esse histórico aí de conquista já não existia. Que antes a escravidão, como o Pedro lembrou aí e eu enfatizei, era uma questão de combate, de conquista. Agora, uma vez que você levou um povo que você comprou, que foi conquistado para um outro continente, onde está esse contexto? Quem que você, que povo que você dominou, que escravizou e eles estão te servindo agora? Você já não tinha essa narrativa e uma vez que as gerações foram passando, que já não era realmente a pessoa que chegou da África, senão que o filho do filho dessa pessoa, as pessoas começaram a questionar, mas por que que eles são escravos? Qual que é a história de combate? Qual que é o conflito? O que? O que justifica que essa pessoa seja, digamos, definida como escravo para sempre? E aí começou o cientificismo do racismo, que é os negros são essencialmente, eles não são ser humanos, eles são recursos, são menos. Isso é uma categoria, isso eu ia falar, exatamente, por conta igual nessa geração, você já tem todo aquele contexto que já se transformou em mercadoria, a mesma coisa é de você comprar, sei lá, vai comprar um produto, o português vai viajar para a especiaria e ele compra o escravo junto, eles estão na mesma categoria, por assim dizer. e aí também... O que eu queria complementar é que como mercadoria ainda faz sentido, entre aspas, no sentido de ele comprou de um povo conquistado, mas uma vez que você passou três gerações e já não é nem mercadoria, é basicamente a Europa invadindo e pegando essas pessoas, como a gente falou, e nos países onde eles estão localizados, nos Estados Unidos ou no Brasil que você tenta... Obrigado.